Câncer, o homem do campo está sofrendo, os alimentos, meus filhos vão ter câncer, meus netos vão ter câncer, o próximo câncer ter aumentado, vamos proibir, aí você pode gerar uma Sri Lanka também, uma outra Sri Lanka do outro lado, quebrar uma economia, estabilizar uma região inteira, porque as questões são complexas, são muito complexas, para a gente resolver essa questão do ano atual, se a gente começar hoje, talvez daqui a uns 20 anos a gente resolva melhor e bem, se a gente não começar hoje, vai passar 20, 30, 40 anos, a gente não vai ter, a gente vai ter sempre soluções esdrúxulas, ou alguém vai chegando, vai dar de nada uma canetada e aí piorou. E aí o segundo tema, hoje eu vou acabar um pouco mais cedo, gente, porque é 4h, máximo 4h que eu preciso... Alguém quer apontar mais alguma coisa sobre isso? Não? E aí a gente não pode também desconsiderar e ser enviando, não levar em conta as questões econômicas relacionadas. Esse pessoal, no geral, do agro, eles têm equipes jurídicas muito fortes, ele tem gente pensando para ele, o discurso dele, o que falar, como falar, se não é a nossa colega aqui, a gente não ia lembrar do aplicador desse agrotóxico, porque como é proibido a pulverização, a era agora, eles vão lá com aqueles borrifadores, etc. No geral, em condições terríveis, muitas condições, assim, grupos em fazendas, em condições que não são adequadas, com baixo treinamento. Não vai chegar nem a usar IPI, se usar é vencido. Mas a gente poderia até facilitar essa discussão, a gente poderia falar, por exemplo, sobre que essas grandes corporações, embora a gente tenha liberdade econômica no Brasil, a nossa Constituição, ela prevê as responsabilidades sociais. Então, ela prevê a responsabilidade social. Talvez uma parte desse dinheiro que ele deveria usar para registrar esse hábito defensivo, deveria ser vertido em treinamento para a população, deveria ser vertido em processos de conscientização. A gente fez isso com o cigarro, funcionou por muito tempo, até surgir os papers, né? Funcionou por muito tempo no Brasil a criação do cigarro. É um case de sucesso o combate ao fumo do Brasil, né? Então, por quê? Porque se tributou, porque se fez o que era necessário ali. Agora, dos lados, e acima de tudo, a gente precisa conscientizar a próxima dimensão de que ela vai precisar debater isso. Ela vai precisar debater isso fortemente. Seguramente, a agricultura familiar, residencial, não é a solução. E só a biorremediação também não é a solução, porque a gente não sabe o que isso vai desencadear depois. A gente não vai mudar as propriedades do solo, as bactérias, as colunas, a população de determinadas bactérias, determinado solo, etc. Então, a gente não pode fazer esse debate tão simples. Não é simples, generalizado. A gente talvez precisasse fragmentar isso. Vamos analisar só a lei. Porque é o que parece, o que parece é que você vai falar assim, por que que eu vi, por que que lá, estou dizendo só dos dois lados, né? Alguém me falou assim, por que que lá na Europa esse agrotóxico está permitido e aqui não é? Não é permitido porque a nossa legislação determina que os órgãos de controle como a Anvisa tem que avaliar, analisar a Anvisa e o mapa. Agora vai mudar, fica retirado da Anvisa isso. O mapa e a Anvisa vão avaliar, vão laudar e vão emitir parecer técnico sobre esse produto. Sobre esse produto. É por isso que não é permitido. Mas não deveria ser. Mas aí você vai ter que discutir a legislação, vai ter que discutir outra coisa. Eu só estou te dizendo por que que é assim. É um outro debate. A legislação determina isso. Você tem os órgãos... A legislação estabelece essas câmaras técnicas, Anvisa, estabelece Anvisa, esses órgãos de controle. Esses órgãos de controle estabelecem as câmaras técnicas. Essas câmaras técnicas, no geral, são sucateadas no Brasil. Os salários são relativamente baixos. Porque você tem um cara que vai discutir isso, que ganha 10 mil reais, 12 mil reais do doutor, que ganha 10 mil, 12 mil, não chega a 20 mil. Você vai pôr esse cara pra discutir com uma gigantesca empresa, gigantesca, com o Monsanto, sobre o agrodefensivo dele. Então esse profissional precisa ser bem remitado, esse profissional precisa ter o lado de formação, precisa ter a proteção do Estado pra que ele possa fazer isso. São questões mais complexas do que a gente possa imaginar. Muito mais complexas. Não é só liberar ou não liberar. É um absurdo liberar do jeito que foi liberado, sem esse debate. E um absurdo a gente não vai discutir isso. Esse é o ponto. E aí o segundo, a segunda que eu gostaria de colocar é sobre as nossas saidinhas. Então a gente passou de um tema social. Pode falar. Só um pouco no tema dele, porque a gente estava na questão da saúde. Estava ouvindo um vídeo no canal que se chama Telesalude de Santa Catarina. E há cinco anos atrás eles fizeram com base de resultados de pesquisas feitas no Canadá, México, menos no Brasil. Porque a gente tem estudo, mas não tem muitos estudos. Mas aí eles fizeram com base em meta-análise, análise sistemática, enfim. E aí comprovaram a correlação em vários aspectos relacionados à saúde. Toxicidade infantil, doenças respiratórias, câncer. Não estava falando de câncer de infoma, leucemia, câncer de mama, próstata, testículo, ovários. Desregulação endócrina e neurotoxicidade. Acho que a gente trouxe mais atenção nesse sentido, porque na graduação eu nunca ouvi falar sobre isso. Aí eu pensei que isso tinha. Hoje a gente tem um aumento específico de casos valorados de autismo. E aqui também me revela sobre isso, que tem influência disso. Na gestação, por exemplo, se a gravidez é exposta a isso, isso pode levar até três gerações com os efeitos desse agrotóxico no organismo. Tudo sobre déficit cognitivo, a gente tem vários estudos caminhando para isso. O do autismo, ele ainda está em revisão, porque você tem vários pesquisadores sobre isso, ainda não do autismo, mas esses outros todos são sabidos, já estão amplamente documentados. Agora, o que a gente precisa fazer também dentro disso, como ele diz, é separar. Quais são os mais danosos? Como é que a gente vai separar esses mais danosos? Como é que a gente vai resolver o problema da alimentação? Esse é um ponto. Porque aí envolve, dentro do ponto de vista ético, pode falar. Com relação à alimentação, eu ligo uma notícia ontem, eu não gostaria exatamente de contribuir com o órgão internacional, que gostava de pegar essa conclusão. Eles ressaltaram que alimentos que podem substituir carnes processadas, por exemplo, insetos que são comestíveis, eles podem contribuir para o combate fora do mundo. Eu venho ali que vi essa notícia. A gente tem um problema cultural. A gente tem um problema cultural, é um invento. É um problema cultural, é um invento, é um invento, é um invento, é um invento. Os debates são... Mas tem coisas que são fábricas, por exemplo, as abelhas. A gente tem um grande problema que a gente não está olhando que são as abelhas. A gente corre da extinção de algumas espécies delas por limerizadoras. E isso impacta diretamente no culto. Impacta diretamente no culto. Não só as abelhas, os insetos. Impacta diretamente no culto. Mas enquanto a partida se eu fosse advogado de uma empresa que tentou regulamentar no Brasil, e tentou fazer processo de entrada no Brasil do seu produto e não conseguiu, eu judicializaria a causa. Porque tem a ver também a liberdade econômica. Então a discussão é pronta porque, olha, eu tenho um agro defensivo, um agro tóxico, um agro agrícola, e eu considero que é menos nocivo, mais nocivo. Eu estou há 10 anos esperando isso. Estou há 10 anos, 5 anos, 7 anos esperando, às vezes. Aí você entra na judicialização dessa questão. Porque também tem a ver com a motivação do direito, da liberdade econômica. E uma série de coisas. Pode falar? É, com relação a nossa cultura apocóloga na mente. Mas, nos meses passado, eu vi um autor que eu chamava Roberto da Mata. Ele é muito conhecido na área de antropologia. E ele fala de que ouvir isso do apocólogo é você tornar um estranho familiar. Então, no caso, por exemplo, de alimentos com agrotóxicos, agro defensivos, sendo substituídos, pensando no cenário a longo prazo, por insédios coletivos, por uma alimentação que não é culturalmente aceita, eu acho que é bom pensarmos também como talvez essa transição possa ocorrer. Porque culturas não estão estáticas, elas são muito pobres. Sim, mas isso é um pronunciamento de 20 anos. Pelo menos. Pelo menos 20 anos. 20 a 40 anos. Qualquer coisa que você fala em educação e cultura são 20 anos. São 20 anos. A gente passou uma geração educando o pessoal para descartar o plástico no local correto. Desde que comecei a dar o ensino médio, o ensino básico, eu vim educando em um ano, um ano e meio, quase porque eles vêm aqui perdidos. A gente vinha 20 anos educando para ver se a gente chegava nesse nível em um ano e meio, porque não houve continuidade no processo de cultura, a culturação e educação. Boa parte foi perdida. Então, é 20 anos. É um processo de Estado. Uma questão de uma mudança ambiental, o projeto teria que ser um projeto de Estado. Porque se você pega os países onde eles culturalmente comem insetos, a maioria, não sou especialista, mas a maioria deles passaram por um grande processo de privação, de fome, de escassez de alimentos. E aí eles começaram a comer todos os seres vivos ali que tinham disponibilidade de proteína e etc. Então, é por isso, é uma questão... A fome é um... A ameaça da vida, da preservação da vida é um fator motivacional muito grande. Mas se você falar assim, você vai ter câncer daqui a 30 anos, talvez a pessoa não come inseto e prefira ter câncer daqui a 30 anos, inconscientemente. Aí, isso já é um tempo cascato. Por quê? A gente judicializa a compra desse tipo de agrotóxico. Isso impacta diretamente na saúde, certo? O sistema de saúde não é suficiente para atender as pessoas de saúde na atenção primária. As pessoas vão adoecer mais, com doenças mais graves, certo? E o que vai acontecer? Medicamentos de alto custo. Não vai rolar, vai ter que judicializar a saúde também. Vai ter que judicializar a saúde. E não estamos falando sobre os custos. Os convênios também não interna para poder custear medicamento de alto custo no caso de paciente oncológico. Sim, concorda isso. É extremamente complexo. É complexo. É complexo. Por exemplo, nesse sentido, o debate pode servir para formar opinião e pode servir para um processo formativo sobre doenças, sobre a questão judicial, sobre a questão econômica, sobre a questão ética. Porque você não vai chegar a uma conclusão. O máximo que você pode chegar é pontos comuns. Ah, a gente pode diminuir o nível de agrotóxico. Embora a empresa queira vender cada vez mais, mas nem ela vai dizer que ela é contra. A gente pode fazer de precisão. A gente pode partir talvez desses pontos e avançar. O que a gente não pode deixar é que o negacionismo impede. Não, não causa doença. Imagina isso. E nunca foi comprovado. É mimimi. Você pode diminuir. Exatamente. A gente não pode deixar que isso ocorra. Nem um estranho nem outro. Essa questão de ser estranho nunca vai dar certo. É soluções fáceis, não resolvem questões complexas. Agora, por exemplo, você vê também os órgãos de fiscalização ambiental. Eu concluo que nesse tipo de fiscalização deve ser igual. Os fazendeiros são avisados. Você vai ter visita do órgão, inspeção e tal. Quer dizer, se contou completamente. É porque não é política de Estado. É política de governo. É cada um. Contra uma forma política de Estado. Contra uma forma política de Estado. É uma questão de nacional. Uma questão de... As questões, elas são... Todas as nossas discussões que nós estamos tendo agora, quem vai acabar de travá-las se nós dermos muita sorte são nossos filhos e netos. Como somos nós. A gente tem que começar a debater ela agora, senão a gente não vai avançar não. É, vamos para o segundo tema, então. Vamos lá. A popular chamada saídinha. Tem um nome mais técnico para saídinha, mas a popular chamada saídinha. Dos feriados, finais de semana... Dias dos pais. Dias natalhães. Exatamente. Dos feriados e finais de semana. Especial feriado. Dias de dados comemorativos, né? Quais são as dimensões que essas saídas programadas poderiam abranger? O pouco que eu pesquisei, eu pelo menos amo estatística, e não estou falando de valores humanos, tá? A reincidência é altíssima. Então, é uma coisa que mais traz malefício do que benefício. A saídinha. Eu não tenho conhecimento jurídico, não abordei isso, mas a reincidência, o cara sai dali, pega o ônibus lá, vem aqui, mata uma pessoa, caiu no celular. A reincidência, ou ficar foragido da justiça, não voltar, é altíssimo, passa de 70%, alguma coisa assim, coisa absurda. Então, relação custo-benefício, traz mais malefício do que benefício. Então, é econômica e de segurança social. De segurança. Segurança pública, perdão. Mas, segurança mesmo. Segurança pública. Você falou pra uma pessoa que a probabilidade dele reincidir no crime, ele não tem emprego, não tem família. O sistema judicial, quando a pessoa é presa, não necessariamente ela vai cumprir a pena na cidade dela, ela vai pra qualquer lugar. Chega lá, sai. Ah, não estou fazendo nada aqui, vou lá, roubo dois, três celulares, compro uma droga aí e se dane. É a visão que eu consigo enxergar. Aí os especialistas podem... A lei dessa ideia é uma lei de 84. Então, assim, é um negócio antigo que a gente não analisou tão bem. O que eu fico com um certo receio é que quando bate muito, ah, esses homens vão de troca e saem no dia dos pais, saem no dia das mães. Não é que ela saem no dia dos pais, no dia das mães. É que a lei permite que ela saia no feriado, ponto. E não é que é dia do pai ou da mãe, independente. E a lei deixa muito claro que não é um preso de regime fechado. É um preso de regime semiaberto, obrigatoriamente. Então, é aquele cara que ele já progrediu a pena no mínimo. Ou seja, ou o crime dele já começou de semiaberto, ou ele estava no fechado, mas por bom comportamento, etc. Ele veio por semiaberto. Então, esse já é um contexto que tem que tomar um certo cuidado. A lei é correta ou não, aí tem que mudar a legislação, não é o judiciário. E aí joga muito, ah, o judiciário não faz nada não, porque ele não é a gente que vai fazer a legislação. É igual outra mentira que se criar, além de tudo o governo paga um salário de R$ 1.500,00 para essas pessoas. Isso também é mentira. Para ele ter direito, ele tem que ter contribuído com a Previdência Social, cumprindo vários requisitos, e não é ele que está tendo direito, é os dependentes ali. Então, eu acho que um certo cuidado a gente tem que ter para conhecer de fato o que está na lei. Moça, se tinha levantado a mão. Vai lá, vai lá. Eu acho que o que você disse tem muito a ver também com o fato de que o nosso sistema prisional é para funcionar como um depósito de pessoas, e não como um lugar de recriação. Claro que aquela pessoa está sendo ali exposta a diversos traumas, em um ambiente fechado, que você fica autorado, 24 por 48, e você não consegue pensar em nada, e a única possibilidade que você tem de sair daquele ambiente, você não quer mais ficar, mas porque você não foi modificado socialmente para ser reinserido em uma sociedade. Então, eu acho que o preso, a pessoa que está cumprindo a sentença, ela não tem acesso a uma reinserção cultural e social, e por isso ela sofre de diversos cursos. Então, acho que quando você expõe ela também a esse lugar de, ah, está aí, roubou o celular, nossa, acho que tem uma questão muito mais profunda aqui embaixo. Agora eu vou pender para o outro lado, porque estamos em desvantagem aqui. Pender para o outro lado. Se eu tiver essa desvantagem ali, eu pendi para aquele lado. Vou pender para o outro lado. Então, quer dizer que o cidadão... Balançar. Professor, quando tem uma justificativa para não aplicar a lei? Porque essa é a função, essa é a função do... Quando você está debaixo de um processo formativo, você tem que balancear o passo, não. Então, deixa eu ver se eu entendi isso. O cidadão roubou, matou, estuprou, e agora ele vai ter direito a uma saidinha, de poder sair num processo... É, num processo... É, Suzana... Matou os pais, ela vai ter direito, tudo bem que ela tem direito de sair todos os dias, no meio dos pais, isso não é uma afronta social, o irmão dela, a avó dela, ele poderia te portar. Assim, aqui a gente está fazendo um juízo de valor. É um direito, ponto. Ele tem... Não dá para se ele fizer certo, é um direito dele, o nosso pode recuperar de 1940. É um direito estabelecido. Então, assim, ele vai ter direito a saidinha, vai ter. A questão é, como nós estamos pensando na questão da pena, só na função da introdutiva, porque a função da introdutiva da pena não é socialista em ninguém. Então, que tipo de indivíduo a gente tem uma pré-sociedade? Um cara que fica o tempo inteiro e que está ao lado de uma cela e que haveria quatro pessoas com oitenta. Então, quer dizer, se você olhar o Código Penal, a Constituição Federal, é tudo muito lindo. Então, quer dizer, dentro do sistema carcerário, ele deveria ter a possibilidade de trabalhar, ele deveria ter a possibilidade de contribuir, só que isso não acontece. Eu acho que o discurso que a gente vê na mídia que vem, nas saidinhas, na crítica que tem, isso dificulta, acho que uma falta de capacidade nossa de discutir os problemas sociais. Porque quando sai alguém da cadeia da saidinha, ele rouba, enfim, ele está denunciando, uma outra questão, que é a nossa falta de segurança, falta de políticas públicas. Então, além desse fato, ele deve ser muitos outros que não funcionam. Se a gente tivesse um sistema presidencial que socializasse efetivamente, talvez a gente não teria esse problema. Eu acho que até, dentro do governo, até dentro do sistema prisional, a saidinha funciona, porque quem não volta, ela diminui a quantidade de pessoas que estão lá dentro. porque é um depósito, como o meu colega falou. Eu acho que tem várias coisas aí em torno disso, além do cara que sai, por exemplo, o psicopata, se ele estiver lá dentro, se ele não tiver acompanhamento, ele vai sair, ele vai matar. Então, eu acho que a gente tinha que repensar algumas coisas. casos e casos também, para a questão da saidinha, teria que ter uma formulação, talvez, multiprofissionais, ele pensando isso, não sou psicólogo, mas de várias outras áreas, pensando como isso seria feito. Só que no Brasil nada é, acho que é pensado em conjunto, é sempre fragmentado. fragmentado. Então, o sistema judiciário, ou é a segurança, ou é, enfim, a gente teria que pensar num contexto geral, não só da crítica, não só de, ah, eu não vou poder sair aqui, eu vou ser roubado, mas mesmo que eles fiquem presos lá, quem está aqui fora, você pode ver se ele ser roubado, por mais que, quando tenha a saidinha, possa aumentar. Então, é um problema que existe. Então, se esse problema for resolvido, ele saindo ou não, vai acontecer. Então, eu acho que, dentro de ponto, a gente não tem que curir mais, a gente tem que curir melhor. E isso que a gente não faz. Eu estou falando que eu trabalhei no sistema carcerário, ali do, do Ministério do Ministério do Guarulhos, que é o Marri Júnior. Então, o que acontece? Eu só, as pessoas que estão presas são de facções, no caso do PCC. Então, dentro do sistema carcerário, existe uma fábrica. Certo? Uma torneia livre. É uma filialzinha de uma fábrica. Fora, existe a fábrica. Então, a pessoa que está em remissão de pena, ela trabalha. Ela vai remir da pena, são três por um, e, quando ela sai, ela tem uma cota, nessa fábrica, uma vez que ela possa voltar em cada um. Isso ressocializa. Então, não é punir mais, é punir melhor. Não é mais dar uma resposta imediata à sociedade. É isso que a gente está fazendo. A gente está na hora, mas eu tenho que tacar algum espaço de, não sei quantos, merda. Concordo com ela. Tem um ócio. A pessoa fica óciosa. Tem que haver uma rediscussão do sistema prisional na forma de formato profissional e educacional do presidiário, porque a grande parte que dá para lá não tem não ter resolvido em que dá para lá. Eu acho que o governo, nesse sentido, até o que eles estão fazendo, poderia, até como investimento público, muitas áreas produtivas que poderiam ser estatais, que poderiam utilizar de mão de obra deles, para não deixar desocupados, para estarem ativos, para terem profissão, para saírem de lá com alguns propósitos. É claro que muitos que estão lá não vão aderir a isso. Vão estar lá para a regra de pena, vão cumprir, enfim, vão sair e podem reincidir. Mas muitos, acho que, têm a possibilidade de conseguir se socializar. Então, acho que, se você tem um planejamento também, é porque eu penso que não é interessante para nenhum governo, exatamente por essa questão, tanto a questão moral, enfim, o conservadorismo que está lá porque se você cometeu e fingiu a lei de qualquer forma, você está lá, você merece estar lá, você vai ter que morrer lá e pronto, é isso. Porque essa para você é isso. Então, vamos cuidar de quem está que foda. Então, acho que tem que mudar essa perspectiva. Do ponto de vista do debate, a gente precisa, quando a gente for fazer esse debate, trabalhar esse debate, a gente precisa separar as dimensões dele. A primeira dimensão que a gente precisa separar é a dimensão legal, você pode discutir a revogação ou a formulação de uma lei. Isso é uma discussão. Discutir a saídinha ou não, como nós discutimos, nós aqui, como as pessoas discutam, às vezes, é extremamente liviana porque ela desconsidera a questão legal. A legislação impõe essa questão. É claro, análise caso a caso, evolução, evolução penal, evolução de regime, etc. Mas a legislação, ela impõe essa questão. Você pode discutir a lei, mas aí é um outro, é um outro campo da lei. O senhor falou assim, eles não têm família, eles vão voltar. Essa também é uma forma que a gente já toma muito cuidado porque a maioria em especial dos homens não são abandonados pelas suas famílias quando são encarcerados. A maioria das mulheres são, segundo os estudos, as mulheres são abandonadas quando são encarceradas. A grande maioria das mulheres. Ao serem encarceradas são abandonadas. Mas a grande maioria dos homens não são abandonados em especial pelas mulheres que estão ali na sua vida. Mães, esposas, irmãs, tias, avós. Essas continuam presentes na vida dos encarcerados, na maioria. A gente precisa separar essas dimensões para que a gente possa fazer essa discussão. Porque é muito fácil você levar a discussão para o lado do ódio. É muito fácil essa discussão. Porque afinal de contas a maioria das pessoas que são apenadas, elas estão ali porque elas cometeram algum crime e em algum momento decidiram que elas tinham que ser retiradas do convívio social. Deixam o convívio social aqui e re-inseridos em uma outra sociedade. É muito fácil a gente criar um ódio por esse tipo de pessoas. Por essas pessoas. Eu vou citar aqui o MD Bill, que eu posso citar porque agora ele é um teórico. O MD Bill agora tem livros publicados e ele faz parte do que a gente chama lá de pensadores. Fazer uma frase dele que eu acho bem interessante. em algum momento nós teremos que decidir o que faremos com os presidiários. Ou nós os matamos todos ou nós teremos que nos preocupar com o processo de ressocialização deles. Porque não dá ou você mata todos ou você tem que ressocializar. mas aí a gente tem que separar todos esses pontos. Quando você for discutir isso em um ambiente maior as pessoas vão emitir o que elas neste caso em específico é muito difícil elas terem essa compreensão de legislação e de função social da prisão. Porque a prisão ela não é em si ela não é a nossa constituição possa estar muito enganada com os nossos juristas para estudantes de direito vai dizer ela tem ela tem ela tem uma visão muito mais de socialização do que punitivista. Então o processo de ressocialização. E aí a galera na psicologia lá vai adotar de que a ressocialização é progressiva. Você retira o cidadão da sociedade a princípio absolutamente. Você retira ele. e aí no processo do bom comportamento dele você faz a evolução desse sistema de desprezo dentro do sistema penitenciário. Faz o nosso processo. E aí no regime de uma cadeia de maior periclosidade de menor regime aberto regime semiaberto as saídinhas de acordo com a recompensa é quase é quase o treinamento condicionado isso aí. Estamos recompensando você pelo seu bom comportamento. E aí é condicionado. E aí você precisa ressocializar ele em algum momento pela família. Da família dele tem uma pena de ressocialização por isso que ele é liberado nesses feriados pra ter com a família e etc. Em contrapartida talvez a gente precisasse discutir coisas que são absurdas porque a gente não se preocupa com isso porque normalmente nós não somos apenados não fomos ou somos tudo bem mas não somos apenados ou não temos uma situação muito próxima de apenado na nossa família então a gente nunca a gente pouco para discutir também questões mais complexas mais uma vez é simples não não pode ter saídinha ou pode ter saídinha tem coisas mais complexas como é que você leva o cidadão pra ficar preso no geral o pobre a ficar preso a 500 quilômetros da casa dele aí você vai soltar ele no final de semana certo esse cidadão que tá lá a 500 quilômetros da casa dele como você diz vai soltar é cidadão a analisação permite que ele ande de ônibus sem pagar mas ele tá 500 quilômetros da casa dele às vezes ele não consegue chegar em casa e voltar depois do feriado e ele chegou cinco minutos depois se eu não me engano é isso aí acabou daquele momento em diante você não cumpriu você vai entrar pro sistema de faragia você tem que procurar uma delegacia mês por ano antes de ver na TV a gente procura uma delegacia pra você entregar e falar assim não eu cheguei no horário só que eu atrasei aconteceu alguma coisa porque ele tá 500 quilômetros na casa dele 600 quilômetros na casa dele esse apenado às vezes a gente precisa discutir coisas mais mais uma vez muito mais complexas vou soltar esse apenado ali enquanto a partida é ao aumento do crime em determinada região quando há saídinha os sequestros de bancos eles aumentam mesmo isso aí também a gente não pode deixar que essas coisas ocorram qual é a população carcerária que participa disso e por que ela participa disso ela participa porque ela tá eu não tô fazendo defesa deles não só tô dizendo que é necessário você estudar isso ela participa disso porque ela tem obrigações a cumprir com determinada organização ela tem obrigações a cumprir ela vai cumprir essas obrigações dela que é assaltar que é esses crimes que eles cometem são mais violentos são menos violentos tem muita coisa em discutir isso né mais uma vez uma solução a gente precisa pensar agora quando daqui a 20 anos a gente começar a resolver tem um jornalista que diz o seguinte as prisões são o melhor exemplo de PPP que nós temos parceria público-privada prisão é o melhor exemplo o governo prende para o PCC poder administrar organizar recrutar